Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês aí dando segmento aos vídeos de inspeção e embalo para as peças do nosso cliente Luiz da cidade de Osório, ele que é mecânico, está adquirindo essas peças aí para os clientes dele Aqui está um kit cilindro, pistão, anel, pino e trava da moto Garine GR150ST O produto foi envolvido em plástico PVC filme, depois plástico isopor e agora com 8 camadas de plástico bolha Então o produto está bem firme e assegurado e vai se juntar aos outros para envio É sempre um cuidado especial, um carinho, dedicação que a gente tem com nossos clientes Embalando produtos desse jeito e que nos rendeu, e volto a falar, do nosso certificado Guarani Auto Peças O bom desse certificado, gente, trabalhando com esse tipo de sistema de empresa, o que ele é? Esse sistema aqui, Status Web, ele começou a visualizar os status da loja Tanto o Facebook, como o status do WhatsApp e os vídeos do YouTube Então o que acontece? Ele começou a ver nossas postagens e procurou saber se tudo era real que a gente fazia Se não tinha nada de trapaça, nada de mentira Então a primeira coisa que essa firma faz é ver a confiabilidade da loja em respeito ao consumidor Após isso, ele viu também que as pessoas nos indicavam, nos qualificavam Eles entravam em contato com esses clientes de alguma forma Não chega a ser todos, mas entravam Então constatavam de fato que aquilo era um vídeo real Que se tratava de uma transação comercial real E após isso, tomava depoimento dos clientes Já com seus respectivos produtos E também mostrando os vídeos às pessoas na rua Então é onde que a gente tem aí, referente a pesquisa de opinião pública via web Realizada nessa cidade e outros setores do nosso país Então esse certificado nos mostra que é um trabalho bem feito É uma empresa séria O Guarani Auto Peça aí fica agradecida pelo certificado Que foi nos dado e nomeado aí, top de 2018 E vamos seguindo aí com os vídeos de inspeção e embalo do Guarani Auto Peça E vamos lá